Sendo bem sério com vocês, eu tenho um milhão de ideias de vídeos pra fazer pra vocês. Já tenho mais de 50 opções de vídeos ali no meu e-mail, salvo que eu sempre, quando eu tenho alguma ideia, eu sempre coloco ali. Mas, às vezes, por mais que você saiba o que tem que fazer, saiba o que deve fazer, saiba qual é o próximo passo, muitas vezes você simplesmente tá de sábio e não quer fazer. E com arte isso acontece muito, principalmente comigo. Muitas vezes eu quero desenhar algo assim, mas pra mim, pessoal, e pro final das contas eu acabo nem desenhando, porque daí eu tenho que desenhar algo pro canal e tal, não reclamando porque realmente gosto bastante também. Mas o que eu quero falar pra vocês é que existem desenhos que eu não posto aqui no canal, que são mais pessoais. E aí eu decidi, bom, que algum desenho não pode virar um vídeo, sabe? Como eu não tô muito afim de fazer as outras ideias de vídeos que eu tenho pra fazer, eu decidi fazer um vídeo desenhando o que vem na minha cabeça, o que eu quero desenhar realmente nesse momento. Eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante pra quem sempre me pergunta como é que eu crio um desenho, e não copio de algum lugar, ou copio alguma foto, algum rosto, enfim, mas criando um desenho, sabe, compor o desenho inteiro. Bom, esse é o vídeo que eu vou fazer isso, eu acho que vai ser bem interessante pra vocês ver meu processo de criação, e da onde eu tiro as minhas ideias, enfim, você pode vir comigo pra ver esse vídeo. Eu só preciso antes que você se inscreva no canal e deixe seu like, que é muito importante fazer o canal continuar crescendo. E bom, depois que você fez isso, vamos lá. Bom, o primeiro passo de tudo antes de eu começar a desenhar é buscar referência, como eu disse pra vocês. E pra isso eu vou usar o famigerado Pinterest. Como eu gosto de desenhar coisas relacionadas às histórias que eu escrevo, porque pra quem não sabe eu escrevo bastante história, nada muito sério, mas eu gosto muito de criar personagem, de criar um enredo, enfim, e eu gosto muito também da paisagem do local, sabe? Então isso é muito importante pra mim, e principalmente pros meus desenhos, até por isso que eu gosto de desenhar, porque eu gosto de representar realmente o que tá na minha cabeça, além de escrever, além do texto em si. Então, como eu tô escrevendo algo relacionado a personagens que vivem, assim, perto de praia, então tem alguma coisa relacionada à praia. Eu já até fiz um desenho na semana passada sobre isso, até por isso que eu pesquisei essas conchinhas aqui, mas eu quero fazer uma outra coisa, eu quero colocar mais personagens, não apenas uma só, eu quero fazer interação entre eles, então as ideias vão surgindo assim na minha cabeça, e obviamente, antes disso, antes de eu começar a finalmente desenhar, eu vou buscar por referência. Novamente, dizendo, como eu já disse em outros vídeos, referência não significa copiar uma imagem, ou copiar a arte de alguém em si, mas significa fazer, buscar algo pra você ter um ponto de partida, sabe? Porque a gente só desenha aquilo que a gente conhece. Deu, eu já escolhi as fotos de referências, e são essas daqui, e muitas delas eu nem vou usar pra nada no desenho, mas é muito importante que me transporte pra ambientação do desenho, então como eu quero fazer um desenho sobre praia, amigos, então eu peguei todas essas fotos pra meio que me inspirar, e algumas eu vou me apropriar das formas, dos movimentos, e outras eu nem vou acabar nem usando, mas mesmo assim é bom ter pra mim, como eu disse, me inspirar, enfim, sentir a atmosfera do ambiente, e pra me ajudar nisso também, eu geralmente coloco uma playlist, que me ajuda bastante, tem essa música aqui, eu acho que super me ajuda, deixa eu mostrar pra vocês. Aí é só dar play, e bom, começar a desenhar, já peguei aqui a minha prancheta, os meus lápis, e bora desenhar. Então vamos lá, gente, obviamente eu vou começar com esboço, eu não tinha uma régua ali na hora, então eu meio que usei um lápis como régua, entre aspas, então não vai ficar um quadrado muito perfeito como eu queria que ficasse, mas não tem problema, e a princípio eu ia fazer quatro amigos abraçados na frente da praia ali, que era a ideia principal que tinha na minha cabeça, porém depois eu mudei pra só três amigos, porque como eu falei, eu escrevo a história, não fazia muito sentido colocar aquele outro personagem ali junto, porque eles meio que não andam junto, então era só pra enrolar mesmo, e aí eu decidi, não, vou deixar só os três pra que faça sentido com a história, enfim. E vocês vão ver que essa é a parte que eu mais perco tempo no desenho, porque realmente é o esboço, sabe, tem que ficar de um jeito ok pra depois eu poder passar a caneta pra contornar tudo, então se você tá fazendo esboço do seu desenho, não tenha medo, apague quantas vezes for preciso, desde que você não machuque o papel e faça tudo bem fraquinho, porque essa é a hora que você vai ter que, sabe, tipo, testar como que o personagem vai estar, como é que vai estar a perna dele, como é que vai estar o rosto, o sorriso, tudo isso vocês vão ter que testar, porque às vezes na nossa cabeça está muito certinho, muito, sabe, sem nenhum erro, mas na hora que a gente vai passar pro papel fica meio esquisito, porque tem a questão da proporção, tem a questão também de que o nosso cérebro não consegue criar uma imagem de fato, sabe, a gente meio que tem a ideia da imagem, meio complicado isso, mas não é muito difícil de entender, e por isso que a gente precisa de referência, como eu já disse, né, e pro desenho eu peguei os dois personagens, os dois últimos ali, eles estão com uma posição bem parecida com uma das fotos de referências minhas, mas o outro eu tive que praticamente inventar, porque eram dois meninos e uma menina, e no meu desenho são duas meninas e um menino, então eu tive que fazer algumas modificações, e é como esse é o título do vídeo, né, fazer um desenho tirando algo da minha cabeça, tem que sempre estar buscando por referência, porque você não vai criar algo se você não conhece aquilo ali, sabe, então se você quer aprender a desenhar corpo humano, você vai precisar pesquisar sobre isso, e você vai precisar ter uma referência de imagem na sua cabeça, pra você entender, tipo, a parte ali do músculo, a parte do osso, onde tudo se encaixa, porque senão não vai ter proporção, vai ficar estranho, então não adianta, gente, muitas vezes eu vejo alguns artistas postar algum desenho, e falam assim, ah, desenho sem nenhuma referência, não sei o quê, eu nunca acredito muito, até porque quando a gente faz um desenho realmente sem referência, no final das contas, tem uma referência de alguma bagagem que a gente já conhece, de alguma imagem que a gente já conhece, então, nada do que a gente desenha é realmente 100% sem referência, porque a gente só desenha aquilo que a gente conhece. Bom, eu já tô começando a colorir, e eu tô usando o lápis da Fabio Castel, e eu vou usar também da Prismacolor e da Acrylex, esse é o meu combo de três marcas preferidas no momento, e eu tô fazendo também o meu outro combo de sempre, né, que é o lápis rosa claro, e depois o lápis canela pra fazer a sombra do desenho, e apesar de esse ser um desenho, assim, mais cartunizado, sabe, não é pra ele ser realista nem nada, eu gosto de colocar algumas sombras, porque acho que fica bem bonito pro desenho, mas não demais pra não ficar parecendo que realmente tava tentando fazer algo realista, porque no final das contas eu realmente não estava, é mais a desenho animado mesmo assim, eu tô vendo que quanto mais passa o tempo, mais eu tô encontrando o meu próprio estilo de desenho, sabe, muitas vezes vocês veem eu fazendo esses desenhos realistas, ensinando pra vocês um milhão de coisas de como se faz um olho realista, só que no final das contas o que eu gosto de desenhar mesmo são cenas, sabe, cenas que são personagens interagindo, que tem um fundo, e eu não acho que se encaixa tão legal assim em desenho realista, então eu tô gostando bastante de fazer esses desenhos assim mais cartunizados, com contorno e depois colorir eles de forma assim realmente parecendo um desenho animado, porque eu tô gostando bastante, e eu não acho que esteja 100%, eu acho que ainda algumas coisas no rosto eu não tô gostando, não sei se é o formato do nariz, do olho, da boca, ainda não tá perfeito, mas é treinando, né gente, como eu sempre falo pra vocês, treinando, treinando é que a gente chega lá, e isso acontece comigo também, apesar de hoje eu já saber desenhar, né, posso considerar assim, no final das contas se eu quero fazer algo diferente, eu preciso voltar de novo, treinar mais, ir fazendo cada vez mais, porque uma hora a gente vai chegar no resultado que a gente quer, ou nunca chegue no final das contas, né, porque às vezes a gente acha que faltam um milhão de coisas no desenho, mas aí outra pessoa vai olhar, vai achar que tá lindo, mas você acha que falta um monte de coisa, e que poderia ficar mil vezes melhor, enfim, ou seja, a gente nunca vai chegar no nosso ápice, né, a gente sempre acha que vai poder melhorar alguma coisa, e no final das contas sempre pode melhorar alguma coisa mesmo, mas o negócio é não ficar preso nisso, e sabe, se divertir, desenhar também tem que ser divertido, não é só prática, não é só técnica, é também diversão, inspiração, e fazendo esse desenho eu tava bem empolgado, na verdade, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu não tava afim de fazer nenhum outro tipo de coisa, eu queria realmente desenhar algo assim mais livre, algo que tava na minha cabeça, e bom, eu acho que eu consegui transformar isso em um conteúdo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, e que a partir desse vídeo possam criar seus próprios, suas próprias cenas, seus próprios personagens, com as ideias que eu passei pra vocês aqui. Bom, agora eu já tô fazendo o fundo ali do desenho, que é uma praia, e eu uso o azul da Prismacolor, porque como vocês já sabem, né, desenho colorido, Prismacolor, sempre é a melhor opção pra mim, daí eu tô misturando também, eu vou misturar também com o verde, pra que fique, tipo, aquela água bem cristalina, daqueles, daquelas praias paradisíacas, sabe, eu acho que eu consegui chegar no resultado legal com isso, e também depois usei o amarelinho, claro, pra fazer a areia da praia, e usei o branco pra misturar tudo, essa é uma parte muito importante desse desenho, porque realmente faz toda a diferença a hora de desenhar ali a praia. Depois que eu terminei a praia, eu vou fazer o céu com o azul da Acrylex mesmo, e, bom, você já consegue ver mais ou menos como é que vai ficar o desenho pronto, e agora vamos ver o resultado completo do desenho. Espero que você tenha gostado muito deste vídeo, que tenha pegado algumas dicas minhas aí, que tenha gostado de assistir, se divertir, se inspirou, bom, enfim, não esquece de me seguir nas redes sociais, e não esquece também de deixar seu like, se inscrever no canal, até o próximo vídeo, e como sempre, continue desenhando! Transcrição e Legendas Pedro Negri